E aí pessoal, nesse vídeo nós faremos o unboxing e as impressões iniciais da câmera Canon PowerShot SX740HS. Vamos agora para a próxima tela. Eu não vou assim colocar a especificação detalhada, eu vou colocar principalmente as características técnicas principais. Então a marca é Canon, modelo SX740HS e existem assim cores disponíveis preto ou prata que eu vou estar mostrando assim na próxima tela. O que eu posso assim destacar é que ele tem um zoom ótico de 40 vezes. Então eu comprei essa câmera por causa do zoom, que assim eu vi assim vários reviews no YouTube e eu vi que assim o zoom dele é bem poderoso. 2 ele grava em 4K, tem um processador potente que é o Digic 8, tem estabilização ótica para você tirar foto tanto de vídeo. É 20.3 megapixel, o LCD você consegue mudar ele para cima, 180 graus. Então é ótimo para quem vai fazer vlog ou vídeos, grava vídeos para o canal do YouTube. Outra coisa também é 10 frames por segundo para modo disparo contínuo. E vem com Bluetooth, além se eu não me engano acho que ele vem também com o GPS. Então comparado com o modelo anterior que é o 730HS, qual que é a diferença entre o 730 e o 740? Eu vou estar destacando aqui em vermelho. A única diferença é que o 730, se eu não me engano, ele gravava somente em Full HD, que é 1080p. No caso desse 740 ele grava em 4K. Outra coisa, o 730, se eu não me engano ele usava um processador um pouco antigo, que era o Digic 8. Enquanto o 740 usa o processador mais potente, que é o Digic 8, né? Então o 730 usava o Digic 6, tá? Nossa! E outra também que é o disparo contínuo. O 730 ele usava 5,5 frames por segundo, enquanto que o 740 usa 10 frames por segundo. Então essas são algumas das diferenças comparado ao modelo anterior. Lembrando que essa câmera, ele foi lançado, se eu não me engano, em agosto de 2018. E o engraçado é que mesmo em 2021 eles ainda não lançaram, se eu não me engano, o SX talvez o 750HS, né? Então vamos aqui. Aqui vocês podem ver as duas cores, que é a preto e o prata. Eu tava querendo pegar o preto, assim, que é uma cor assim bem básica, mas... E assim fica muito sem graça, então eu acabei escolhendo a cor prata. Então vocês podem ver isso assim no próprio Unbox, que eu achei assim bem mais estiloso, tá? Agora vamos assim para a próxima tela. Esse aqui mais ou menos é imagem, assim, com você habilitando o flash, então você tem que puxar uma alavanca, né? Então tem o flash. Se eu não me engano, se você habilita o flash automático e a câmera perceber que é necessário o flash, ele dropa assim automaticamente, pelo que eu saiba, né? Pelo que eu ouvi, ainda não cheguei a testar com detalhes. Acompanha o carregador, a bateria e a alça de pulso, né? Então vamos agora para o Unboxing. E agora nós estamos no Unboxing da câmera. Powershot. Ó, eu posso falar que todas as minhas câmeras anteriores eram Sony, então eu tinha assim uma preferência, mas pela marca Sony, já por estar mais acostumado, né? Mas ultimamente as câmeras da Sony, eles têm praticado uns preços assim muito absurdos. Então, um modelo que eu estava querendo comprar da Sony era da linha RX100, né? Mas está assim muito caro, se eu não me engano, acho que uns 500, 600 dólares, mais ou menos. Então eu acabei optando pelo Canon, que ele tinha um zoom até que interessante, né? Um preço justo, né? E outra coisa que eu estava querendo uma câmera compacta, que nem a da Canon, né? Essas câmeras compactas é chamada de Point-to-Shoot, que é apontar e tirar, alguma coisa assim, né? Então, era uma câmera compacta que tinha um bom zoom, né? E a um preço até que interessante. Então isso foi também um dos motivos de ter escolhido essa câmera da Canon. Outra que eu também, eu não gosto assim daquelas semi-profissionais, porque, meu, aqueles são um trombolho pesado. Em alguns casos você tem que comprar lente, né? Tem que levar uma mala extra para ficar carregando lente, bateria. Então, meu, eu não queria isso. Eu estava querendo assim câmera mesmo, né? Para tirar fotos e vídeos de longe. Coisa que a minha Action Cam, ele não faz. Então, acabei comprando essa câmera, mas para poder suprir aquela necessidade que a Action Cam, ele, né? A câmera de ação, né? Que eu tenho da Sony, ele não consegue fazer. Que é imagens de distância, utilizando o zoom, né? Então, aqui vocês podem ver o carregador, né? Então, ele vem o carregador. A bateria que ele usa é aquele padrão NB13L, que eu também já vou comentar para vocês, tá? E quanto eu paguei, né? Olha, eu comprei essa câmera na Amazon. Mas Amazon dos Estados Unidos. Pois tinha um conhecido meu que estava vindo aqui para o Brasil. Então, eu pedi para trazer para mim, né? Então, quanto eu paguei? Eu paguei 400 dólares, né? E a cotação naquela época, que foi em dezembro, né? Do ano passado. Dezembro de 2020. Que estava mais ou menos 5 reais e 50 centavos, mais ou menos. Então, aproximadamente, dá mais ou menos uns 2.200 reais. Então, eu acredito que foi um preço, assim, justo, tá? Aqui no Brasil, essa câmera eu vi que ele está custando de 3 a 4 mil reais, tá? 4 mil reais está naquelas lojas oficiais, tipo, americanas, Shoptime. Mas no Mercado Livre, você consegue encontrar por volta de 3 mil reais. Mas aqui, aí que está. Eu não gosto de comprar produtos, assim, eletrônicos no Mercado Livre. Porque risco de você comprar, assim, produto, assim, zoado, né? Sem garantia. Então, eu não compro, assim, eletrodoméstico ou eletrônico no Mercado Livre, tá? Ou, eu compro só coisas baratas, né? Então, aqui vocês podem ver que a câmera, assim, cara, assim, achei, assim, bem estiloso. Bem detalhado. Aqui a saída para HDMI e também para micro USB. Então, achei, assim, bem, bem bacana. Aqui a câmera, aí, nossa! Eu vi, assim, o zoom dele, assim, é muito bom. Para uma câmera, assim, até que compacta, né? A única coisa ruim, o que eu não gostei, é que ele não tinha entrada para áudio, né? Para você colocar microfone, então, isso é uma das coisas que eu não gostei. Ele tem aquele microfone dele, né? Que vocês podem ver a partir de cima, né? Mas, só que não tem a saída para, ou entrada, né? De áudio para você colocar um microfone externo. Então, talvez, eu acho que seria uma mancada. Talvez, aqui, ele poderia ter incluído essa opção, né? E aí, as funções você pode utilizar usando o disco. Aqui, o LCD. Aqui, a alça de pulso. Então, já que eu usei bastante câmeras da Sony, várias coisas eu vou acabar comparando com as câmeras da Sony, né? É a primeira vez que eu uso da marca Canon. Canon, eu vejo que também eles fazem, assim, ótimas câmeras. Mas, é a primeira vez que eu uso. Referente a essa alça, eu achei, assim, muito comprido e fino, né? Então, talvez, essa seria uma das coisas que eu, talvez, eu não gostei. Mas, isso, assim, comparado, assim, com câmeras da Sony, que é um pouco mais curto e o cabo também era um pouco mais grosso. Então, dá sensação, assim, de segurança que não vai arrebentar na sua mão, né? E essa é a bateria padrão utilizada nessa câmera, que é o padrão NB13L. Se eu não me engano, ele vem com 1250 mAh. O que eu acho, assim, muito, como é que fala? Muito, muito pequeno, né? Para você fazer gravações de vídeo. Então, isso talvez é uma das coisas que eu não gostei. Eles poderiam, talvez, colocar uma bateria de capacidade um pouco maior, né? Talvez de uns 1500 mAh ou talvez uns 2000 mAh. Mas 1250, eu acho que é muito pouco. Por exemplo, eu vou utilizar bastante, mas para fazer a gravação, né? De vídeo. Então, se você gravar, assim, em Full HD, a bateria, ele vai durar em 30, 40 minutos, né? Aí, se você gravar em 4K, se eu não me engano, eu acho que a bateria já torna um pouco mais rápido. Talvez 20 minutos de gravação, alguma coisa assim, tá? Então, só para vocês ficarem ligados. Então, se você quiser usar para gravar vídeo, essas coisas, é recomendável você comprar uma bateria extra, né? E aqui eu coloquei, assim, só para testar esse microSD, né? Com 4GB, que não é nada comparado com o que você precisa, assim, para essa câmera. Mas eu coloquei só para dar uma testada, pois ainda não tinha comprado o cartão SD, né? Mas se você for comprar, não compra o microSD com esse adaptador, né? Então, é o que os, geralmente os fotógrafos, eles recomendam. Não compra microSD com adaptador, compra o SD, né? Aquele grandalhão, assim, né? Para você usar na câmera. E aqui tem as configurações iniciais, aqui a câmera já ligada, mas a bateria, assim, não tinha muita carga, então eu tive que carregar, né? Aqui. Ih, a bateria já morreu, né? É, não deu. Ah, não. Mas deixa eu usar aqui o zoom. Aí eu vou colocar o zoom no máximo. Aí vocês podem ver, assim, o quanto ele vai. Espera um pouco. Aí tem que configurar a data, essas coisas, então é uma chateação, né? Então, deixa eu configurar aqui. Então, aqui é feito de botão. Ele não é touch, tá? Não é de toque. Então, tem uma vantagem, tem desvantagem, porque, se eu não me engano, touch também, tem as suas desvantagens, porque se você encostar qualquer coisa, ele acaba acionando umas funções indesejadas, né? Então, acho que talvez de botão, assim, seja interessante, né? E a bateria já morreu, né? Então, deixou carregar, mas mostro aqui as outras coisas. Então, além dessa câmera, eu tive que comprar a capinha, né? Aqui também vou fazer o próximo unboxing. A memória SD. E talvez, uma coisa que está nos meus planos, é comprar a bateria extra. Mas eu não vou comprar o original da Canon, que custa o olho da cara. Se eu não me engano, o original, você vai pagar, talvez, uns 200 a 300 reais, né? Aí, aqui, temos aqui a... Alça de pulso. Eu achei, assim, muito comprido. Ele tinha que ser um pouco mais curto, para caber, assim, no pulso, né? Sobra muito espaço. Então, isso é uma das coisas que eu não gostei. E eu achei, assim, alça de pulso, assim, muito fino. Os do modelo da Sony, assim, é quase... Um pouco mais grosso. Então, dá uma sensação de segurança. Enquanto esse aqui, não sei, tem uma leve impressão de que vai arrebentar, né? Então, isso talvez é uma das coisas que eu talvez não sentisse muita firmeza. Aí, vou fazer aqui a carga da bateria. Eu vou estar mostrando aqui. Se eu não me engano, a bateria, assim, sem marca, ou seja, aqueles Xing Ling, dá para você comprar, mais ou menos, por uns 80 reais, mais ou menos, tá? Em dólares, eu acho que estava em uns 19 dólares, mais ou menos. Eu acabei não comprando, eu vacilei, né? Mas, talvez, assim, da próxima vez, eu compre aquelas baterias extras, né? A alternativa. E aqui, se aparece em amarelo, quer dizer que está em carga. Então, já fez a carga completa. Então, deixou dobrar aqui. Então, eu penso, assim, em comprar uma bateria extra, pois eu vi que... É lógico, para tirar foto, essa bateria, assim, vai suprir muito bem. Mas, como eu comprei ele, mas para gravar vídeos, então, talvez, é fundamental você comprar baterias extras, tá? Que eu também já... Se eu não me engano, acho que eu vou gastar em torno de uns 200 reais, mais ou menos, para comprar duas baterias extras, mais um carregador, né? Aí, tem uma pesquisada no AliExpress, tá? Aí, aqui, o zoom também, é 40 vezes, e ele tem mais 4 vezes o zoom digital. Mas, é lógico que, você utilizando o zoom digital, tem, assim, um pouco de perda na imagem. Então, o zoom, assim, combinado, dá em torno de 160 vezes, o que é, assim, muito zoom. Mas, eu vou desabilitar o zoom digital, pois eu não gosto, eu não gosto de ter essa perda de imagem. Então, eu vou bloquear, né? Esse zoom digital. E eu só vou habilitar o zoom óptico. Aí, aqui, o LCD também. Você pode colocar, assim, 160 graus. E fazer vlog, né? Para você, deixa eu desabilitar aqui, senão vai aparecer minha cara, então. Então, vamos supor que você vai gravar um vlog. Então, é só você olhar, assim, para a tela, né? E ir acompanhando a gravação do vídeo. Então, é ótimo para, para quem tem, assim, um canal no YouTube, né? Você faz um vlog. Então, essa câmera, assim, é muito boa para você fazer isso. Então, se você for comprar essa câmera, que nem eu disse, compra a bateria extra, porque ele não dura muito. Então, fica essa dica, fica essa ressalva. O que mais que eu ia comentar? Ainda não... Esse aqui é o botão, né? Para você abrir o flash. Mas, se eu não me engano, se você utilizar o flash automático, eu vi que ele ativa, assim, e a câmera entende que é necessário o flash, ele dropa, assim, automaticamente. Ele, né? E... E é. E eu achei, assim, isso até que é legal. Assim, é bem compacto. É botão físico, não é eletrônico. Então, isso também é menos coisa para quebrar. Então, isso também é um dos pontos positivos. Então, posso falar que essa câmera, assim, é bem bonita, é bem estilosa. Apesar de ser um modelo de 2018, é uma câmera, assim, que atende, assim, a todas as necessidades. Eu já estava namorando ela, já faz um bom tempo. Acho que, já estava namorando essa câmera desde o ano de 2019, né? Mas acho que só no final de 2020 que eu consegui ter dinheiro para... para comprar. Então, ainda não cheguei a fazer... Eu só usei ele para fazer os vídeos de unboxing, mas ainda não cheguei a fazer vídeos, assim, de spotting, né? Que é um dos motivos de ter comprado essa câmera. Eu estava querendo, assim, gravar os poses e decolagens de avião, né? Então, ainda não consegui fazer isso. Eu já vou fazer, assim, futuramente e colocar no canal. Esse aqui também é uma... é o case que eu comprei, que eu também vou fazer no próximo unboxing, né? No próximo vídeo. Então, é isso. Espero que vocês gostem das informações. Todos os links com as especificações, né? O... do anúncio, essas coisas, estarão na descrição. Então, deixe seu like, coment, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!